A primeira memória, era uma galera muito jovem, quando eu entrei, porque eu trabalhava numa outra emissora, eu trabalhava na Jovem Pan, uma emissora mais tradicional, e que tinha um outro modelo de fazer rádio, né? Tive a impressão que eu tava entrando num ambiente completamente diferente, né? Eu tava acostumado a andar em meio a palitose gravatas, e de repente eu via uma blusa cropped, um tênis colorido, uma camiseta de time, uma de banda. Era uma galera que tinha mais a ver comigo. Eu vim pra cá com um mês de vida, mais ou menos. Peguei aquele horário ali do lado do Carlos Nascimento, depois, com a saída do Nascimento pro SBT, o Boixá veio tapar um buraco, e ficou. Na primeira hora dele no ar, a gente já sabia que ele era o cara. A gente ficou muito amigo. Ele chamava a si próprio de meu pai profissional. A rádio me conquistou, muito rapidamente, pela redação e pelos colegas, né? Amigos. Hoje que eu chamo de amigos, que eu fui fazendo o passar dos anos. Tem essa relação de amizade que você falou do Boixá, que é uma coisa que você construiu aqui, e antes até da Bandirinhos FM, tem uma relação com o Barão, né? Tinha uma coisa anterior à Bandirinhos FM. Muito não, muito antes da faculdade, o Barão tinha seis anos, eles cinco, a gente estudava na mesma escola e morava no mesmo bairro. Então, se frequentava muito, tava sempre nas festinhas de criança, e a nossa vida foi um eterno encontro e desencontro, né? E vocês têm trajetórias parecidas. Muito. E acho que a mais marcante, talvez, seja a passagem por Nova York. Aliás, a história foi interessante, de como que eu me tornei correspondente. Isso teve um modelo do Boixá também. Eu recebi uma boa proposta pra trabalhar numa outra emissora, consultei, como sempre, o Boixá, e ele falou, não, peraí que eu vou resolver isso. Aí conversou com o, então, diretor de jornalismo, o Zé Emilio Ambrósio, e falou, pô, vocês vão perder esse garoto. Esse garoto, ele é talentoso, ele tem coisa pra, tem muito o que crescer, tem muito o que fazer. A gente vai se arrepender depois, a gente perdê-lo agora. Foi lá e aí o Zé Emilio me chamou até a sala dele e falou, Megali, o que você quer fazer aqui? Onde é que você se vê aqui na Band? Aí eu resolvi chutar alto. Tava na frente do cara. Aí eu falei, eu quero ser correspondente. E eu não sabia, mas ele tava naquele instante abrindo vagas de correspondente. Aí ele falou, ok, escolhe aí pra qual cidade você quer ir. Como assim? Ele escolhe a cidade pra onde você quer ir. Falei, mas eu vou? Tá acontecendo isso ou isso é um teste? Ele, não. Eu não sei como você sabe disso, mas eu tô abrindo vaga. Eu falei, não, eu não sabia. Eu tô abrindo vaga. O salário é o mesmo, em dólar. Você pode escolher pra onde você quer ir. Eu falei, então eu quero ir pra Nova York. Tá feito. Três meses depois eu tava embarcando pra lá, graças à intervenção do meu pai profissional. Como é voltar pra Band News FM? Falam que você nunca deve voltar pra um lugar onde você foi feliz, né? Você foi artilheiro naquele time, não volta pra ele. Não vai ser técnico dele. Você vai se colocar numa posição ruim, você vai se decepcionar. As coisas mudam. Renan, eu tô muito feliz. Reencontrei amigos, restabeleci laços que andavam meio soltos pela distância, com gente muito próxima, muito amiga de mim, que sempre foi muito próxima de mim. Fui super bem recebido pelo ouvinte, pelos meus colegas de estúdio, pela redação. Tô tendo oportunidade de conhecer gente mais nova. E muito talentosa, né? Impressionante o celeiro de talento, que é a Band News FM. Então foi uma alegria gigantesca voltar.